E aí pessoal, bom ou não? Bom né, se não tiver vai ficar. Mandar um abraço aqui ao meu amigo, engenheiro Luiz Gonzaga, lá de Palmas, Tocantins, tá? Fiscal da Melconteste, né? Acho que é esse mesmo nome, complicado de falar. Então, a gente já está no colchão drenante. Pessoal que viu o vídeo anterior, a gente escavando aqui, para a gente construir esse colchão drenante. Então, ali é... você já pode ver que o bidim já está colocado, né? O pessoal já vem esparramando a primeira camada lá por cima do bidim. Lembra-se pessoal que essa camada por cima do bidim aí, ela tem que ser um material com suporte, tá? Eu... eu... indico aí de no mínimo 11, por ser camada de reforço. Mas se tiver um material com melhor suporte ainda, tá? Pode colocar um suporte maior. Daqui a pouco eu vou fazer uma filmagem lá mais perto, mas aqui é para vocês pegarem uma visão aqui, ó. Aqui é o sangrador do colchão drenante. Esse colchão drenante, que ele é composto por carnaflex, pedra amarruada, né? Ou seja, pedra de mão, brita 2, brita 3, 2 e 1, tá? E bidim. Acho que é isso mesmo, não faltou nada não. É um trabalho que tem que ser muito minucioso, tá? Tem que estar com as pedras bem limpinhas, as britas, para não comatar depois. E não travar o fluxo da água. Isso é importantíssimo. Você tem um material muito bem, muito bem livre de impureza, assim. Está sempre apto a isso na hora do operador carregar lá, não pegar terra. Deixar a sobra lá, pelo menos uns 10 centímetros, depois você usa para outra coisa essa brita. Mas tem que tomar esse cuidado, tá bom? E outra coisa. Está vendo que está o bidim lançado, né? Aí o cara, ah, não, eu tenho um material aqui quase na umidade, mas não é na umidade. Então não aceita grade. Então, trate o material fora. Só vou dar um zoom aqui, você vê a escavadeira lá em cima, lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Os dedos não está bom para puxar hoje, não. Vou dar um zoom lá, não consegui não dar, não. Daqui a pouco eu vou lá. O celular travou aqui, não quero dar zoom. Então é importante que esse material já esteja tratado. Então você tem que tratar essa primeira camada, você tem que tratar ela fora da pista, tá? Porque o bidim é um material que não aguenta grade, né? Pegou qualquer material nele e vai danificar ele e vai levar impureza para dentro do colchão granante, né? Onde possa comatar esses locais aí, tampando o fluxo da água, tá? Eu vou mudar de posição, vou mostrar lá de cima do bidim para vocês e mostrar lá onde o pessoal está carregando o material e o rolo fazendo a compactação. Vamos lá? Pois é, agora eu estou aqui em cima do bidim aqui, né? Da manta. Quente essa manta no sol, ela esquenta, você consegue sentir o vapor dela. Está vendo aqui, pessoal? Vem, forra com a manta todinha, né? Deixa transpassando uma quantidade que não vai ter perigo. Aí deu um pontozinho aqui, com esse elamin, tá? Ou pode ser o cordão mesmo. Deixa transpassando uma quantidade aqui, ó. Aqui para mim ficou muito, tá? O ideal é que não precisa mais que uns 15, tá? Só para não entrar sujeira mesmo. Ali o menino está vindo ali marcando o gredista para lançar uma camada uniforme de 20. Aí depois de lançar essa camada, a topografia vem e marca direitinho para a gente. A gente vai fazer um serviço mais fino na próxima camada, onde já vai jogar o material direto na camada e tratar com a moto reveladora, né? Aqui não, que foi tratado na pista, tá? Tratado na pista, que agora eu não consegui dar zoom, a escavadeira está lá. A gente criou uma caixa lá e está tratando o material lá. Já traz na umidade para cá. Só quebrar com a patrol e colocar o rolo aí. Não tem perigo de danificar o bidinho. Pois é pessoal, então aqui já está em cima aqui do selo, né? A primeira camada eu chamo ela de selo, mas já é uma camada de reforço, tá bom? Já é o selo do colchão drenante. São mais ou menos 800 metros de colchão drenante, então a gente tem uns 800 metros lá para cima lá, tá? Ou, desculpa, uns 400 metros para cima. Aqui eu estou mais ou menos no meio dele. E uns 400 metros para baixo aí com mão branca já está desformando o material. Os caminhões já estão ali com o material tratado. O material já vem na umidade para não dar canseira, tá? Não tente fazer esse serviço gradeando por cima que não vai dar certo. Tem gente que fala, não, o material está bom, depois só dá uma mexidinha. Se contaminar, você não vai saber, tá? Isso é uma mão branca aí, inchada, molada. O material não me dá, já tem um cascalho nele. Então é um material de bom suporte e deve dar uns 20 aí no mínimo, ok? Tem uma cor meio esbranquiçada aparecendo esse último, mas não é não, é cascalho mesmo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus aí todos aí. E aí